o amor de deus homem me venda fiado vende aí vai por favor e quando eu tô assim como tem que ser chorando eu sei o que eu vou fazer só e aí e aí vamos ali na praia né e aí finge que é igual a criança tô com fome e tô morrendo de fome em caraca pivete que fome que é isso tô tendo uma piloura preciso merendar pão mal assada ou uma bananada abra geladeira só pra ver o que tem lá caraca pivete tô tendo uma piloura preciso merendar pão mal assada ou uma bananada abra geladeira só pra ver o que tem lá é